E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Fábio da net.com. Pessoal, estou com um APK muito legal aqui para quem deseja estar gravando a sua manutenção, mas ainda não tem um notebook, não tem um computador, tá? Eu estou fazendo esse vídeo também aí, esse vídeo vai lá para o John Cell, para o canal John Cell, ele também quer esse vídeo, ele precisa de um APK no celular que grave o vídeo dele, porque ele tem um canal no YouTube, então eu bati cabeça hoje para conseguir conciliar dois aplicativos que consigam fazer esse serviço. Então você vai trabalhar com dois aplicativos, só que esse aplicativo é o seguinte, ele grava esse aqui, se não me engano é OTG View 2, OTG View 2, ele é gratuito, ele grava, mas grava sem som, mas os colegas querem gravar com som, para mandar, para enviar para alguém, é interessante isso aí. ou na própria assistência técnica, para deixar arquivado a manutenção que você fez, eu vou começar a gravar com esse outro aplicativo, então eu vou clicar nele aqui, ele vai me dar a opção de, opa, só um segundinho, eu errei aqui, pera aí. eu vou desconectar e conectar de novo, porque deu um conflitinho, vou esperar abrir de novo, olha lá, abriu de novo, beleza, eu vou clicar nesse outro aplicativo, que ele fica em segundo plano, tá bom, na hora que eu abrir para vocês, as duas telas, vocês vão ver, eu vou clicar na camerazinha laranja, ele vai fazer uma contagem regressiva, 3, 2, 1, e gravando já na tela do celular, quer dizer, o celular está gravando já, ele está mostrando, olha que legal, tem uma opção aqui, que você pode colocar até o seu rosto, eu coloquei aqui redondinho, aqui, eu vou virar aqui para mim, o meu rosto, olha lá, eu posso colocar até o meu rosto na gravação, colocar bem no cantinho aqui, diminuir ainda mais meu rosto, e você pode fazer sua manutenção, com áudio no caso, agora vocês estão vendo aí, eu vou fazer uma, duas cenas, tanto aqui a panorâmica, quanto a do celular, tá bom, e você pode estar, ó, fazendo a manutenção assim, ó, narrando, e isso está sendo gravado agora com áudio na tela do, é, dentro do celular, olha que show, e esse aplicativo, ele também tem opções, por exemplo, é, no caso que está filmando o meu rosto, eu vou tentar fazer uma prévia aqui dele, para ver, para mostrar para vocês como é que funcionam essas opções, por exemplo, está o meu rosto, como é que você vai ativar, como é que eu ativo o meu rosto ali, Fábio? Você vai clicar nele, pode ser até antes de abrir, quer dizer, tem que ser feito isso antes de abrir, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar stop na gravação, porém, se eu der stop, eu não vou conseguir mexer nas configurações, não vai dar, não vai dar, eu vou ter que fazer um vídeo à parte aí, para mostrar as configurações, mais, mas é bem tranquilo, você está vendo aí, ó, correu o tempo, certo? 2 e 10, 2 e 12, né? Antes, tem o pause, ok? Esse pause, antes de começar a gravar, ele fica um, fica 4 quadradinhos, é, piscando, rodando, ali são as opções desse aplicativo, tá? Ali tem, no caso, para você visualizar, colocar facecam, no caso, essa facecam, que eu estou conversando com vocês aqui agora, tem a opção de você colocar essas figurinhas, pô, tá vendo aqui que está o multímetro aí embaixo? Eu coloquei o multímetro, mas você pode colocar o que você quiser, você pode colocar, você vê, por exemplo, o nome da sua assistência. Já nesse aplicativo aqui, no, no OTG View 2, também ele é muito legal, ele é mais completinho, creio eu, que seja o Yalcan. Por exemplo, você está vendo essa tela aí, né? Do conector. Se você apertar essa opção, vai ser a, a quarta opção da esquerda, tá? Ele vai cortar a imagem, e vai aparecer a gravação, e se eu estou fazendo ao vivo, galera, a gravação e a foto do conector. Se você apertar essa bolinha arriscada, ele vai tirar a opção menu, vai sumir a opção menu. Por exemplo, você pode também arrastar o teu rosto, se você clicar na bolinha, vai arrastar o teu rosto no outro canto, se for atrapalhando você. Tá vendo aí? Arrastou. Eu vou clicar aqui, por exemplo, não clique nessas opções, por exemplo, aqui do, 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 do software, para ele gravar. Senão vai dar conflito, e vai ferrar o teu vídeo. Aqui, é a opção para você melhorar a imagem. Aqui é brightness, contraste, tom, saturação, que é de cor, né? Sharpness, gama, você pode estar mexendo em tudo isso aqui, para estar melhorando a imagem do seu microscópio USB, tá? Então, eu vou deixar para vocês o nome dos aplicativos na descrição, tá bom? O link para baixar também, que vai ser muito legal para você que está trabalhando, tanto em manutenção em celulares, ou qualquer outro tipo de manutenção, ou que você, se você é youtuber, que quer gravar a imagem do seu, do seu game aí, né? Quem joga também, que é muito legal. Então, compartilha essa ideia, pessoal. É só compartilhar aí, para mais pessoas conhecerem esse aplicativo, tá bom? Se você gostou do vídeo, eu já peço o teu like aí, se você te convido a se inscrever no canal, também te convido para o canal crescer, a gente crescer junto, beleza? Forte abraço a todos, Deus os abençoe. Aqui foi o Fábio, da net.com, assistência em celulares e informática. Até o próximo vídeo, e fui! Valeu! Tchau, tchau!